Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretário, não será necessário criar um programa especial de recuperação de listas de esperas para a colocação de próteses de anca e de joelho? Não considere que o Conselho das Lajas das Flores necessita de um centro de saúde com médicos e enfermeiros afetos? Neste Conselho não será necessário uma ambulância com suporte básico de vida? Os doentes das Flores não deviam ser enviados a um hospital, horta, angra ou ponta delgada de acordo com a necessidade, mas também com a sua vontade, até porque a diferença de custos de viagem é pouco significativa. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. Secretário, respondeu-me apenas a uma pergunta. Eu deixava, portanto, para me poder responder também em relação ao Conselho das Lajas das Flores e em relação à deslocação de doentes para a horta, a ponta delgada e a angra do heroísmo. Em relação ali ao Sr. Deputado Manuel Pereira, o que tem para dizer é o seguinte, e é muito rápido, que é, ficou bem espelhado, o que os florentinos acham em relação ao trabalho dos últimos 4 anos do Deputado do Partido Socialista e do Governo Regional dos Assuntos.